Vocês já viram gato e cachorro brincar assim? Os meus brincam, olha que gostoso. Eles brincam, dormem junto e são dois machos. E eles gostam muito, muito de brincar assim. Um bom dia para vocês, deixe o seu like, compartilhe-se e inscreva-se no meu canal. Meu canal tem várias coisas, tem paisagem, tem animais, tem planta, flores, floresta, água, tem um monte de coisinha. Essa aqui, 7 e 20 da manhã, no domingo e eles brincando.